É o canal Vale Rural Oferecimento Leite Cooper O alicerce da vida Bom dia, estamos começando mais um Vale Rural Hoje você vai ver uma maneira diferente de plantar tomate A festa do tropeiro de Silveiras A Cooper apoiando iniciativas de esclarecimento sobre o leite E mais as dicas dos leilões e a música sertaneja com Clemente Leme Hoje teremos aqui Márcia Nunes de Pinda e também Violeiros e Coral de Silveiras Fique com a gente e bom programa Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riqueza, de crença, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural No sítio São Conrado, em Monteiro Lobato Um produtor está investindo no plantio de um tomate especial para as saladas A lavoura está sendo feita exclusivamente no sistema de estufa O tipo plantado aqui é o caqui, na variedade carne Que o produtor Luiz Cláudio está há um ano fazendo testes Para chegar à melhor forma de plantio Bom, eu estou aqui com o proprietário da fazenda, Luiz Cláudio Que vai contar um pouquinho pra gente da experiência dele com tomates em estufa Luiz Cláudio, como é que está sendo feita essa experiência? Bem, a gente começou há um ano atrás Com um plantio convencional na terra, no solo E ele apresentou uma série de problemas E a gente acabou passando por esse tipo de condução Que é com o pé no vaso Esse sistema, ele consiste num saco plástico com um substrato E ele é goteja A tubulação é pra gotejar Esse gotejador, ele tem um espaçamento menor Do que o espaçamento do tomate Então também ele não apresentou grandes melhorias Devido a essas limitações que você acaba tendo Devido às condições de não baterem os espaçamentos A gente começou com o sistema convencional Plantando em solo Passamos pra esse de vaso E descobrimos que o sistema certo e correto É um outro sistema que eu vou mostrar pra vocês agora Aqui o sistema já é um sistema que a gente está aprovando Porque ele tem uma condição bem melhor Em que o substrato Aqui você pode ver que o substrato é isolado do chão Ele não tem contato nenhum E a gente não perde ou não desperdiça adubo Que no caso daquele outro sistema a gente estava desperdiçando Porque o espaçamento do tomate é de 50 E o gotejador é de 30 centímetros Esse sistema é um sistema muito mais correto Devido às condições que você tem De não transmissão de doença do solo pra planta Você consegue com isso um equilíbrio muito melhor da planta Tanto de produção quanto de saúde O plantio desse tomate começa com a semeadura Em uma bandeja com substrato orgânico 30 dias depois A mudinha vai para a estufa Onde é plantada em substrato Usando um plástico para que a planta não tome contato com a terra Com 100 dias acontece a primeira colheita O pé que chega a 5 metros de tamanho Produz até 12 quilos de tomate Com colheitas semanais Depois de colhido Este tomate aguenta até 30 dias armazenado E o seu preço chega a alcançar até o dobro do preço do tomate comum No mercado consumidor Bom, Liz Cláudio Todo problema de produtor é na hora de colocar o produto no mercado, né? Pra você, como que está sendo feito isso? Como está sendo a aceitação? Está fácil? Você está tendo algum problema? Bem, na verdade Esse tomate De longa vida Ele dá uma condição muito boa De você ter um tempo para comercializar E o fato também de ser produzido dentro de estufas Ele dá uma condição automática De qualidade muito melhor Ele tem um tamanho maior Uma forma bem mais De melhor forma Entendeu? Então você tem uma condição De mercado Muito melhor Porque você consegue produção contínua Mantendo o seu cliente Sem problemas, né? Então você não tem a entre safra O sítio São Conrado Já está com 1.100 metros quadrados de estufa Com um plantio de mil pés de tomates O objetivo do produtor É triplicar esta produção em um ano E agora a música sertaneja Com Clemente Lenz Márcia Nunes faturou O terceiro lugar Música Raiz No Festival de Música Sertaneja De Pindamonhangaba Ela canta hoje aqui Com patrocínio de Churrascaria Gramado Na Via Dutra Em Jacareí O melhor rodízio da Via Dutra No quilômetro 161 Cantando Ave Maria do Sertão Quando a tarde desclina Pesce a campi no seu marco de festa Tudo é beleza Sorria a natureza No verde das modas Regressa da rosa Tanta tua faiosa E ela te espera Acabou, tá bonita Guarda a paz infinita Em sua oração Ave Maria Maria do meu sertão Feita de amor No meu coração Acordes divinos Dansem nos sinos Da capelinha Violas, violões Solução, paixões Numa cantina Canta passarada Na beira das estradas Em doce harmonia Corjeios de preces Como quem oferece A Virgem Maria Ave Maria Ave Maria Do meu sertão Oh beira do meu coração E veja depois os comerciais A tradicional festa do tropeiro de Silveiras e mais viola com Clemente Lênis. Voltamos já já. É hora de cultura popular com o auxílio Ferraz. A comunidade silveirense fez na semana passada a mais tradicional festa do tropeiro da nossa região. Como não poderia deixar de ser, o Vale Rural esteve por lá e registrou este importante acontecimento. A Tranquila Silveiras abre suas portas por três dias para receber os turistas de todo o Vale do Paraíba. Eles comparecem para prestigiar a festa que dentre as muitas atrações tem o som ritmado do Moçambique. No domingo, último dia da festa, o povo se reúne na praça do tropeiro para assistir a missa do tropeiro. O ato religioso tem como tradição o acompanhamento dos violeiros da cidade. O ato religioso tem como tradição o ato religioso. O ato religioso tem como tradição o ato religioso. Após a missa, cavaleiros de várias cidades e carros de bois desfilam pelas ruas de Silveiras. Abrindo o cortejo, as autênticas tropas dão um som característico ao desfile. As montarias, com suas cangalhas e broacas, têm à frente a figura histórica do tropeiro. Como é para o senhor relembrar os tempos de tropa? Quantos anos? Desde a idade de 12 anos eu estou sendo tropa. Agora estou com 66, estou com muitos anos de tropa. O senhor trabalha em tropa aí? Está aí, nós moramos em um lugar alto que não anda carro com tudo, então tem que trabalhar com a tropa. E desses filhos você participa? Ah, esse está com 16 de x, 17 parece. As tropas adentram o pátio da festa, onde são homenageadas pelos visitantes. Ao lado, uma equipe depois de uma noite de serviço está terminando o feijão tropeiro. Doutora Maria, como é que foi preparar o almoço deste ano? O almoço deste ano foi preparado, picando a carne, cascando a batata, arrumando, tudinho, bem feitinho, uma porção de gente ajudando. Nós estamos aqui desde as 4 horas da madrugada. Agora que nós estamos dando conta do almoço. A comida é disputada por todos, desde gente mais simples, até mesmo artistas de renome nacional na divulgação de nossa cultura. Conta pra gente como é que está essa comida aí. Está bom. Muito bom? Opa, legal. Você vem sempre comer aqui na festa? Todos os anos. É, todo ano eu venho aqui só pela comida e pela festa em geral, né, que é uma alegria aqui, gostosa, aberta. Doutora Teresa, o que é a festa do tropeiro pra senhora? A festa do tropeiro é uma reunião da alma do povo, onde todos se encontram de várias gerações e vários tempos. Então eu acho que é a festa do povo. O senhor já desenhou muito o tropeiro? Já. Eu procuro a autenticidade brasileira. Esse homem, esse tropeiro, é o Brasil, é a cara do nosso Brasil. É a nossa identidade cultural. Prestigiar a festa do tropeiro é prestigiar o que é autenticamente brasileiro. É por isso que nós estamos aqui comendo esse torresminho que ofereça a você, não quer? E aproveitando que o assunto é Silveiras, de lá vem agora um grupo de violeiros, também coral, cantando O Que Tem Silveiras. O que tem Silveiras, tem muita beleza. O que tem Silveiras, tem perdido as matas, e na natureza. Eu vejo o sol descontando lá na terra, e o choro alopeando lá na mata. Vejo os rabos trabalhando sobre a terra, e o goiazeiro apertando a reata. Eu vejo a tropa caminhando na estrada, relevo o tempo que são os antigos brilhos. Vejo o tropeiro na sua ponta jornada, foi o início do progresso do Brasil. O que tem Silveiras, tem muita beleza, tem perdido as matas, e na natureza. Vejo as crianças caminhando para a escola, tão satisfeitas, aprendendo a lição. Vejo o caipira, forte, olhando a viola, mostraram-se, ensinando a tradição. Aquela rua, que onde você passa, há muito tempo o tropeiro já passou. Aquele rancho que está ficado na praça, é a lembrança do passado que ficou. O que tem Silveiras, tem muita beleza, tem perdido as matas, e na natureza. O que tem Silveiras, tem muita beleza, tem perdido as matas, e na natureza. Você canta música sertaneja, romântica, raiz, ou mesmo a música regional? Então aqui tem espaço para você. Entre em contato comigo pelo telefone 012-351-7728 e venha cantar aqui. E no próximo bloco, os leilões de animais, a agenda rural e a cooper com mais novidades para você. Continue com a gente. E agora as dicas dos leilões com José Hilton Poupio. Estamos aqui em plena preparação daquele que será com certeza um dos grandes momentos das raças holandesa e girolando aqui no Vale do Paraíba. De 17 a 21 de setembro, o nosso Cooper Show, o torneio leiteiro promovido pela Cooper no Vale de Desconto Shopping em São José dos Campos. Todos os animais participantes deste torneio leiteiro estarão sendo ofertados em um grande leilão no dia 21 de setembro no mesmo local. Ainda há tempo para que vocês inscrevam seus animais para o Cooper Show pelo telefone 322-9066. Por hoje eu fico por aqui, mas o programa continua. A Cooper traz agora mais um assunto interessante para os seus consumidores. Terminou ontem em São José dos Campos a primeira mostra municipal de educação. O evento foi organizado pela Secretaria da Educação com o objetivo de mostrar à população vários trabalhos educativos. E a Cooper esteve presente neste estande, onde a temática foi mostrar aos alunos da rede escolar todo o ciclo de produção, beneficiamento e consumo do leite. Logo na entrada, através de maquetes, as crianças explicavam os tipos de leite. O que você está mostrando para os visitantes? Eu estou mostrando as fazendas do leite A, do leite B e do leite C e como estão feitas as ordenhas do leite. E como é feito isso? Do leite A, o leite tem bastante higiene, a ordenha mecânica, é azulejado até o teto, tem bastante higiene. As tetas da vaca são bem lavadas antes da ordenha e eles trocam a ração e a água todos os dias. A do leite B, você tem a preferência de criar o gado solto ou preso. E o chão tem que ser cimentado e azulejado pelo menos até o meio da parede. E para instacar pode ser feito em alguma cooperativa ou mesmo na fazenda. E o leite C, os gados são criados soltos, não tem tanta higiene e são presos na hora da ordenha. As tetas das vacas não são lavadas e às vezes você pode ter a preferência de pasteurizar o leite lá mesmo. E quando vai para uma cooperativa, ele é pasteurizado lá e depois vai para o consumidor. Então não é recomendável beber o leite C. Bom, aqui neste local os estudantes estão explicando um outro assunto sobre o leite. Eu gostaria de saber o que vocês estão mostrando para os visitantes. Nós estamos mostrando os testes que o leite é submetido antes de continuar o processo da homogenização e pasteurização. Na cooper, o leite que chega é o leite tipo B e tipo C. Pois o leite tipo A tem que ser envasado na própria fazenda onde foi produzido. Assim que o leite chega, ele é submetido a um rápido teste, que é o teste do Alizarol. O teste do Alizarol mede a estabilidade do leite, se ele está ou não azedando. Depois disso, ele é submetido a um teste que mede a densidade do leite. Se a densidade for baixa, isso quer dizer que contém água no leite. Então ele é separado para mais tarde se submeter a um teste chamado crioscopia. Esse teste vai confirmar se existe ou não água no leite. Se existir, o leite é devolvido para o produtor. Na última parte, os visitantes conheciam o sistema de pasteurização e os vários tipos de leite encontrados para consumo. Como é o objetivo da colocação desse stand aqui nessa feira? Mostrar para o consumidor que a qualidade do produto que ele vai adquirir deve ser, vai de encontro às suas necessidades. E os alunos mostram a procedência do produto, como é que ele é manuseado, a higiene desse produto e até os nutrientes da importância para a vida desse consumidor, para que ele adquira um produto de alta qualidade. O Sindicato Rural de Caçapava realiza nos dias 13 e 14 cursos de horticultura. Dias 20 a 22, curso de fruticultura. Informações pelo telefone 012-253-3340. Dias 5 às 14 horas, a Secretaria de Agricultura realiza em Taubaté um leilão de sementes de arroz, milho e feijau. Informações pelo telefone 012-232-0622. No próximo final de semana, Monteiro Lobato realiza a festa do cavalo pangaré, com diversas atrações. Os criadores de cães e os amantes de uma boa pescaria terão novidades na próxima semana. O Vale Rural vai começar novos quadros tratando desses assuntos. E por hoje encerramos por aqui. Até o próximo domingo, às 9 horas em ponto, se Deus quiser. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas e crenças de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural Esse é o Vale Rural É um canal É um canal